Fim de semana Se ele não for, ela me segue Na maior bronca, chega de leve Da vexame, aí já era Segura a fera, não é brincadeira Mamá, 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 mamá Lá pelas nove eu passo o lar Naquele lance pra te pegar Tô numa de ti azar a gatinha O sol tá quente, a praia tá cheinha Ela não deixa eu sair assim Manda a vizinha atrás de mim Periga mesmo, pinta na transa Lembrando a hora do rango na mesa Mamá, 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 Maria, mamá, 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 Maria, mamá, mamá, Maria, mamá, mamá, Maria, mamá, 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 Maria, mamá Até que a mamá é boa gente Mas não se toca e não vai fundo Diz que esse papo de chegar junto Não tem respeito, é coisa do outro mundo Mamá, 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 mamá Mamá, 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 mamá Mamá, 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 mamá Legenda por Sônia Ruberti